É um verdadeiro músico brasileiro, jovem, aos 80 e poucos anos, querida. E eu acho que o pessoal já tinha percebido naquela época que o Doná tinha uma assinatura. Eu acho que isso é fundamental para o músico marcar, sabe? É o tipo de música que você sabe que é no estilo do Doná. E tem uma coisa, ele faz a coisa mais difícil, que é fazer a simplicidade. Fazer coisa difícil, a gente acaba, faz aqui, entorta aqui, vai lá. Mas ele faz a simplicidade e fica bonito demais. Música É uma outra chave que tinha que ser estudada na obra do Doná. Porque todo gênio fica muito com essa fama de que é uma pessoa difícil. O problema é que a música é de difícil compreensão. Não é. O caso é que ela estava um pouco... Ele é tão genial que ele estava muito avançado no tempo. Música 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 Nací para bailar, por que nací? Nací para bailar, por que nací? Nací para bailar, por que nací? Nací para bailar, pois a linda, nací, nací para bailar, São para os bolas, são para a baila É o que está aí, é assim que vai ser para a baila